Sou um estado mais forte, em teu seio, ó, liberdade Deus é o que eu mostro feito a própria morte Amade, amade, doa cada salvação Brasil, de um sol invenso, ai, enfim De amor, de esperança, a terra adece Sendeu o poimo do céu, que sonhe A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza Teus belos, fortes, naves do bolosso E o teu futuro espelha essa grandeza Sela adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó, pátria amada Dos filhos destes solas Mãe gentil Pátria amada Braga Wow, that was absolutely beautiful Wasn't that good, guys? Por favor, na outra salva De calma, grávida Mãe gentil